Bom dia, com muita alegria a todas as famílias. Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. Temos o compromisso de informar para a prevenção da sua saúde. Por isso, fique conosco. Próstata, o que é, o que vem a ser, o que será? Nós ouvimos falar, mas nem sempre conseguimos identificar, não é mesmo, doutor? Com certeza. Mas a próstata, quem tem é o homem ou a mulher? É o homem. Então vamos a isso. É uma pequena glândula responsável pela produção do líquido seminal, que é o líquido que contém os espermatozoides. Prostatito é o tema de conversa de hoje. Está aqui o doutor Ernesto Alexandre para tirar todas as dúvidas. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. E bom dia, caros ouvintes. Nós é que agradecemos por ter aceitado, não é, dentro da sua apertada agenda, conseguir enquadrar mais uma consulta grátis neste consultório. Com certeza. Muito obrigado. Então vamos a isso. Nós ouvimos falar sempre, daqui a pouco chega o novembro azul, temos que nos preparar, não é? Sim, por acaso a prevenção é das melhores vias pelas quais possamos ter continuamente uma boa saúde. Mas há um tabu em torno disso. Quando nós falamos de próstata, prostatite, enfim, tudo o que tem a ver com as doenças que afetam o homem, o homem, não o homem no geral, mas o homem, homem, homem macho, homem varão, há aqui um complexo. Por que isso acontece? Certo, infelizmente, nós estamos numa era em que as pessoas, os homens são muito mais difíceis de aceitarem-se em termos patológicos. É mais fácil as mulheres reconhecerem as suas situações clínicas do que os homens. No entanto, tem sido um tabu, porque também havia vários mecanismos de pesquisas da próstata, que levavam com que muitos dos homens perdiam o prazer de chegar até um consultório médico e fazer o toque retal. No entanto... Mas ainda existe, embora que houve um avanço na medicina, que já não precisa ser com toque humano ou toque retal, mas ainda é feito e se calhar é o melhor método. Quer dizer, não podemos dizer que é um dos melhores métodos, mas é um dos métodos. Sim. Porque por intermédio das tecnologias médicas, consegue-se obter várias informações clínicas da saúde da próstata, sem, antes, porém, fazer o toque retal. No entanto, com o avanço da medicina, há muitos homens agora que procuram saber da saúde da próstata. Isso é bom, não é? Por acaso, é muito bom. A partir de que idade é que o homem deve procurar um médico para fazer esse rastreio? A partir dos 35, porque na realidade isso varia muito, porque nós temos recebido jovens, porque há uma febre atualmente de consultas de urologia, e, infelizmente, há muitos médicos que fazem avaliações que, de um ponto de vista, é muito precoce em pacientes que apresentam alguns sintomas da próstata, de prostatite, nesse caso, que não é propriamente uma prostatite, possa ser uma outra situação que adiveu aqueles sintomas. Mas, no entanto, muitos médicos dão a si já como um estado clínico de prostatite e leva com que esta pessoa vive com um estado psicológico não boa e chega no consultório desesperado, jovens de 28 anos, de 26 anos, que têm tido avaliações que, de um ponto de vista, são avaliações não muito concretas. precipitadas até certo ponto. E, muitas vezes, nós chegamos a ter uma segunda avaliação e conseguimos obter que não tem nada a ver com aquilo que são sintomas. Ok. Doutor Alexandre, dentro da medicina natural, como é que estes casos são vistos, são analisados? Certo. São analisados como uma situação que pode ocorrer a qualquer ser humano, mas que tem solução. Não uma situação de dor de cabeça, porque, quando fala-se de prostatite, é apenas uma inflamação da glândula, que já foi cá definida, que faz parte do sistema reprodutivo masculino, que, no entanto, por intermédio de infecções excessivas, bacterianas, neste caso, vão afetar esta mesma glândula, criando dificuldade naquilo que é a sua funcionalidade. Muito bem. O que é que está na causa desta inflamação? Que tipo de bactérias? Ou como é que o homem contrai uma infecção que afeta a próstata? Certo. É sabido que, por intermédio dos rins, nós temos um sistema urinário que nos permite com que, por intermédio da uretra, é liberado elementos não saudáveis. No entanto, a saúde não boa dos rins pode liberar consigo elementos não estáveis, que podem chegar até a próstata, como também uma vida sexual muito ativa, em que, por intermédio de bactérias como de sífilis, gonorreia, o homem pode contrair um estado clínico da próstata não boa e criando uma interferência do seu funcionamento. No entanto, tendo sífilis ou gonorreia, pode ser uma das causas também que possa afetar a próstata. Salientar que estas são as DTSs mais comuns na nossa sociedade. Com certeza. Por isso que a prevenção sexual é muito importante. Porque uma das maiores causas da próstata, que é a inflamação desta glândula, são mesmo as infeções. E que funcionalidade, ou seja, qual é o papel da parceira nestes casos? Porque o homem é aquele que se retrai, o homem tem complexo, o homem acaba por esconder por causa da sua masculinidade, da sua virilidade e acaba sentindo-se afetado. A mulher, como é que deve-se comportar? Numa sociedade em que nós vivemos, não é? Em que agora temos as empoderadas, o feminismo, como é que a mulher deve-se revestir para poder abraçar este parceiro? Ok. A princípio, a saúde de casa pertence à mulher, independentemente do homem ser o provedor econômico. No entanto, a mulher teve que conhecer o estado biológico do seu marido para poder ter a maior capacidade de avaliação. Por exemplo, quando há uma baixa capacidade sexual em casa, porque quando há problema na próstata também, o homem perde uma boa capacidade sexual, pode ter ejaculação precoce, impotência sexual. No entanto, a mulher pode pegar esses sinais e aconselhar o mesmo a ir a um hospital. Por exemplo, ontem recebi um ilustre que nunca fez a consulta de urologia, segundo ele, já está com 54 anos, nunca fez uma consulta de urologia, mas por falhas sexuais em casa, a mulher incentivou a procurar um especialista. E procurou justamente na área natural. Natural, sim, procurou, fizemos o rastreio, muito mais, e estamos ali a tratar. A tratar. Sim, mas ela não está com prostatite, graças a Deus, mas tem alguns sintomas que se houvesse, se não houvesse mecanismo de pesquisa, poderia ser tido como alguém que tem problema de prostatite. Por quê? Nós estamos numa fase de frio, que estamos a terminar. Sim, está terminando. Praticamente já terminou, o calor já se faz sentir. Certo, no entanto, vamos perceber que as pessoas urinavam muito por causa do frio e por aí fora. E urinar constante é um dos sintomas da inflamação da próstata. E há médicos, só basta ouvir do paciente que está a urinar muito, acaba por ter alienações, daqui já é um problema de prostatite. Mas não é, porque é já um fenômeno biológico neste período, o homem urinar muito, ou mesmo a mulher urinar muito. Mas tem que se fazer uma avaliação, porque quando há inflamação da próstata, há dores do baixo ventre, na bexiga, no ânus também, no entanto, são alguns sinais que deveriam ser. Alguns sinais, sim. E nós devemos ter atenção a todo e qualquer sinal que o nosso corpo manifesta. Sim, nós devemos. Quer dizer que alguma coisa não está bem. E quando é que o homem em si deve procurar o urologista? A partir de que idade? Ok, a urologia em si só tem oportunidade para qualquer ser humano enquanto vive nesta terra. É por isso que existem avaliações urológicas para infantis, avaliações urológicas para adolescentes, avaliações urológicas para segunda e terceira idade. No entanto, todo indivíduo, enquanto ser humano, tem que procurar saber como é que funciona o seu sistema reprodutivo. Mas, claro que, para aprofundar de maneira mais alargada o estado urológico, tem idades específicas, né? Estamos a falar a partir dos 30, 32, 35 e em diante, são idades que as pessoas têm que se preocupar mais, porque é uma fase de decadência dos órgãos. Não vamos dizer que os órgãos vão estar continuamente bons, enquanto a idade também vai. No entanto, a partir dos 30 é o período que se deve se preocupar cada vez mais. Muito bem, doutor. Alimentos. Ok. Nós sabemos que o nosso organismo, os nossos órgãos, são nutridos pelos alimentos. Quanto à próstata, o que é que devemos comer? O que é que o homem deve comer? Ok. A princípio é de dizer que nós somos reflexos nutricionais. E para além de reflexos nutricionais, nós damos vida para hormônios, nesse caso. E a glândula prostática necessita realmente de alimentos ricos que possam dar vida a ela, como, por exemplo, o tomate maduro. É um dos alimentos que contém proteína, quer dizer, proteína não, nutrientes, que precisa mais e mais, como a cove. Estamos a falar aqui na nossa fauna angolana, estamos a falar o uso do gengibre também, por causa da sua capacidade energética, vai dar vida na próstata. Alimentos como frutas, porque as frutas em si são ricas em energias. No entanto, tudo quanto tem as propriedades primárias, de maneira mais resumida, que são as hortaliças, as verduras, os legumes, todas elas são necessárias para a manutenção do sistema reprodutivo masculino. Muito bem, doutor. Principalmente o pepino, né? Porque o pepino tem uma estrutura... E o abacate? O abacate também. O abacate e as sementes também, não é? Com certeza. Há sementes que também fortalecem o sistema imunológico masculino. Com certeza. Ou reprodutor masculino. Sim, por exemplo, a semente de abóbora, a semente de girassol também, elas contêm propriedades que têm também proteínas e fibras que são necessárias. Porque nós somos o que comemos. E é desta forma que eu digo assim para ter uma alimentação saudável. Aproveite também, faça a ingestão de água agora para ficar hidratado e voltar connosco. Porque é hora de conectar-se. Visite as nossas redes sociais. A rede de girassolangola na El Silva comunica. Tenha presença. E você sabe quais são as nossas redes. Volte connosco. E um até já. Estamos de volta e regressamos porque você deve se manter informado sobre prostatite, que é o nosso tema de conversa de hoje. E está connosco o naturopata Ernesto Alexandre. Doutor Ernesto, nós temos aqui... Mais conhecido por Muenze Moinga. Ok. Mais conhecido por... Muenze Moinga. Muenze Moina, é isso? Muinga. Muinga. E o que é que significa? Protegido no arco. Ai, Jesus Cristo. Ainda bem que está protegido. Doutor, nós temos um quadro em que os telespectadores fazem perguntas e o doutor responde. Está preparado? Não tem medo às perguntas, pois não? Não, não. Então chegou o momento em que você vai ver o doutor responder às perguntas que vocês fazem. Olhos na tela para o doutor responde. Doutor, como saber o que tem o prostatite? Doutor, a prostatite mata. Como saber que tem o prostatite e se a prostatite mata? Ok. Como saber que tem o prostatite? Para sabermos que temos a prostatite, o primeiro ponto é que temos que ver lá nos sinais. Um dos sinais é dores constantes na região pélvica ou baixo ventre, vulgo, bexiga, por como ele também tem bexiga. Essa é uma dúvida. Homem tem bexiga também, certo? Dores no ânus, que possivelmente, se não tiver cuidado, pode provocar hemorroídas, porque a prostatite está muito próxima do ânus. Sim, sim. Dificuldade ao ejacular, urinar sangue ou mesmo urinar, ou então, ejacular com sangue, partículas com sangue, e ter dificuldade na capacidade sexual. E também a incapacidade de produção de espermatozoide. Também que é um dos sintomas. É um dos sintomas. A outra pergunta... O que é a segunda pergunta? Se a prostatite mata? Sim, suposto, se mata. Nossa, uma pergunta bem profunda. Em si só, ela não mata, mas por intermédio daquilo que é o desenvolvimento patológico no organismo, sem ter o controle clínico, pode contrair outras situações, como o câncer da próstata. O câncer da próstata é o estado mais clínico, mais profundo do estado da próstata. No entanto, ali estamos esperando ter um caso entre vida e a morte. Mas a inflamação da próstata, que é a prostatite em si, não mata. Não mata. Muito bem, vamos ao segundo VT. Doutor, o que é que provoca a prostatite? Doutor, que doença sexualmente transmissível causa a prostatite? Ok. Certo, nós falamos há tempos que uma das causas da prostatite é as infecções. As infecções constantes, persistentes no homem, acarretam consigo bactérias que vão chegar até na região da próstata, que vão provocar esta inflamação. No entanto, nos nossos diagnósticos, temos tido o diagnóstico de infecções urogenitais, que são infecções que abrangem o sistema reprodutivo, que há maior chance de provocar a inflamação na próstata maior. No entanto, a sífilis, a gonorrea, são maiores elementos que podem provocar a inflamação da próstata. Muito bem, doutor. Estão respondidas as vossas questões. Agradeço por terem participado e podem continuar fazendo pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok, enfim, em todas as redes em que a rede de direção está presente. Nós vamos continuar a nossa conversa, porque a prostatite é um tema que, de facto, vem causar muitas interrogações às pessoas. Será que ela pode ser fator de infertilidade? Certo. Por ela ser uma glândula que libera líquidos importantes para o bem-estar do homem e do bem-estar de uma receptora, que é a mulher, no entanto, ela pode provocar uma infertilidade. No entanto, o mau estado dela, claro, vai criar incapacidade de produzir o sêmen, posteriormente o espermato 18, no entanto, acaba por ser infértil. Que outras consequências é que a prostatite pode gerar no homem? Será que ela afeta outros órgãos do corpo ou pode gerar outras patologias para além do cancro da próstata? Sim, pode provocar a dificuldade de urinar também, porque, por exemplo, o aumento da próstata, ela pode criar também cálcios, calcificação, que são pedras, as chamadas pedras que surgem nos rins, mas também na próstata pode chegar. Então, se ela não tiver cuidado clínico, vão criar outros problemas, como hiperplasia da próstata, vão provocar calcificação na próstata e, posteriormente, o câncer da próstata. No entanto, tudo é um progresso. Exato. Nós não tivermos cuidados primários. No entanto, pode sim provocar e um dos elementos mais que sente a dificuldade é o pênis, porque vai perder a erição, vai perder o jato urinário, onde vai ter que ser obrigado a usar argalha e muito mais. No entanto, são as consequências adversas que surgem. E agora, doutor, eu já tive prostatite, fiquei curado e ela voltou. Ok. Nós temos que saber que o ser humano é variável, nós não somos táticos. Enquanto vivermos nesta terra, nós estamos propensos a ter uma doença e ser curado e, ao mesmo tempo, retomar. Se nós não tivermos cuidados pessoais, que possam permitir que os nossos órgãos estejam estáveis diariamente. No entanto, o cuidado dos primários é as melhores vias para que nós possamos evitar qualquer tipo de patologia. No entanto, a próstata, a prostatite pode sim retomar se eu já não tiver o cuidado primário. Como nos prevenir? Eu já não quero mais ter essa doença no meu corpo. O foco aqui é prevenção. Certo. O que é que eu devo fazer? Que tipo de vida devo ter? Qual será o estilo de vida para eu não ter prostatite? Vamos começar por aí. Não ter uma vida muito sedentária. Porque nós somos sedentários. Sim, somos sedentários. Primeiro ponto. Angolano é sedentário. Eu gosto da prática do ginásio braçal. Conhece o meu ginásio braçal? Vou lá, vou dar um toque. O ginásio braçal. Ah, ok, ok. Pois, nós gostamos deste ginásio. Constantemente. Sim, constantemente. Somos sedentários. Mas é novo ginásio. Que chegaram até os 80, 90 anos com a próstata estável. Porque tinham a vida de campo, né? Iam ao campo. E nós estamos na cidade, temos a vida de ir ao trabalho. Para além de ir ao trabalho, que é sentar muito. Porque o homem também não pode sentar muito. Principalmente os caminhonistas, a chance de terem problemas na saúde da próstata é maior. É maior. Porque sentam muito. Então temos que, mesmo nós que trabalhamos em escritório, temos que alternar. Com certeza. Levantar, termos tempo para descontrair. Bãos de saunas também é muito importante. Muito bom. Bão a vapor na região urológica. É muito importante. Eu recomendo isso aos pacientes. No entanto, o estilo de vida é o maior mecanismo de como nos cuidar. Ter sempre uma vida alimentar estável. Evitar alimentos gordurosos. Ter práticas que possam eliminar toxinas no corpo diariamente. E aí vamos retomar cada dia mais a nossa vida. É só isto. A regra é isto. Doutora, aqui uma frase que as pessoas muito usam. Principalmente para os homens. Estamos a falar de uma doença que afeta o campo dos homens. E a frase é a seguinte. Quanto mais parceiras eu tenho, melhor estado ficará a minha próstata. É verdade ou é mentira? Acho que toquei na ferida. Que pergunta, né? Que pergunta. Mas precisamos responder. Certo. Aqui tem dois porém. Há vantagem e há só desvantagem. Primeiro devemos aceitar que nós viemos de uma matriz africana que ter mais de uma mulher ou mais de uma parceira é totalmente normal. Sim. É agora através da globalização. A questão de casamento civil é muito mais. O doutor está aqui. Acho que o doutor deve ter mais de uma parceira. Não, não posso fazer isto. Mas vamos à pergunta, doutor. Vamos à resposta. Nós lhe damos com uma realidade constante, né? Lhe damos com uma realidade constante. Sim, de facto que recebem consultório, várias situações do gênero. Então, é importante que nós consigamos transmitir à nossa população, às pessoas que nos assistem, que o facto de ter uma parceira ou mais parceiras vai influenciar em A ou B. Sim, eu vou já responder. É isso que nós precisamos clarificar. Certo. É o seguinte, ter a vida sexual ativa é muito importante. Primeiro devemos saber que homens que começam a ter uma vida sexual ativa tarde, acabam por ter muitos problemas no sistema reprodutivo. Isso é reconhecido. Tarde e que idade? Tarde... Para 28 anos, 30 anos, 25 anos. Então, tem que começar a partir dos 20 anos. Mais cedo. Por que mais cedo? Porque é agora que nós temos um sistema de aceitação de adulto aos 18 anos, não? Sim. Dos 12, 13 anos já havia uma aceitação de maturidade. Sim, antigamente os casamentos eram aos 15 anos. Era muito mais certo. Então, quanto mais a pessoa começa uma vida sexual mais rápida, mais ela dá vida nos órgãos. Muito bem. Como se fosse dar revitalidade nos órgãos, como se fosse uma máquina. Exatamente. Agora, quando não se tem uma vida sexual ativa, elas ficam paradas. Armazenamento dos problemas de 18, para quê e por quê? Está a ver? Então, ali vão... Para quê e por quê? Então, as pessoas têm que saber com quem namorar, mas namorar com propósito. E como namorar. E como namorar. E outro porém. Ter vários relacionamentos não é também sinônimo de ter a saúde da prosta estável. Por quê? Porque as infeções são obtidas sexualmente. A sífilis, a gonorrea. No entanto, há um ATT. Sim. Mas que ter sexo ativo é uma coisa muito linda, né? É uma coisa que vai motivar os órgãos a estar cada vez mais estável para revitalização. Sexo legalizado, doutor. Com certeza, legalizado. Casado. Com certeza. Não estamos a recomendar sexo. Que coisa séria, doutor. Com certeza. Muito bem. Doutor, no entanto, no meio de tudo isso, não é? Nós sabemos que a medicina natural apresenta muitas, muitas opções boas. Como é que tem sido a base do tratamento, não é? Dentro do seu consultório, mediante os testemunhos que recebem? Ok. É de dizer primeiro, além de ser naturopatista, sou naturopatista. No entanto, os procedimentos que eu faço é uma avaliação clínica primária do consultório. Mas um check-up, avaliação de laboratório e avaliação de imagologia. Muito bem. Tendo essas informações todas concluídas, nós partimos por uma base de tratamento. Onde fazemos uma desintoxicação geral, que é uma das bases indispensáveis. E tratamos por intermédio de lavagem peniana testicular prostática. Muito bem. Que é um procedimento que é o único que se faz em Angola, no Centro Médico Natural Mães Amoinga. Muito bem. E nós pusemos, por via da uretra do pênis, um produto que penetra. E aquilo vaza desde o pênis, o testículo até a próstata. E fica tudo limpinho. Fica bem limpinho. Pronto para trabalhar. Muito bem, doutor. Conselhos? Conselhos que nós deixamos é que não tenham precipitação de diagnóstico pessoal. Para ter problemas psicológicos de avaliação própria. Sigam um especialista ou nas redes sociais. Ou procuram um especialista familiar que possa o acompanhar de maneira urológica. Para procurar saber como se cuidar do seu sistema reprodutivo. E também, se já é adulto, nunca fez consulta de urologia, procura. Faz um rastreio da próstata para se prevenir. Porque as doenças estão por ali. Tem muitas mulheres rápidas e rápidas para termos qualquer doença. No entanto, temos que nos cuidar. Muito bem, doutor. E é o cuidado primário que faz com que esta Angola seja vindoura e cresça a cada dia que passa. Visitar o médico, sim. De preferência, fazer o check-up uma vez ao ano. No mínimo, caso possa ter mais e melhores condições, faça duas vezes ao ano para poder ter uma saúde tranquila, saúde abundante. E também fazer com que os seus, a sua volta, se sintam confortáveis. Visite as nossas redes sociais. Já as conheço. Rede Irasol Angola. As minhas, Nayol Silva Comunica. Nós estamos também presentes no canal 20 da ZAP, 54 da TVCAB e 508 da DSTV. Muito obrigada por manter esse consultório aberto. Fique conosco sempre. Não se esqueça de visitar também o nosso portal giranoticias.com E é um forte abraço. Até já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma